Agora ao vivo com a Gorete Santos, quem precisa emitir a primeira ou segunda via de documentos pessoais em Terezina tem que enfrentar dificuldades diariamente por causa da estrutura que está sendo disponibilizada já há muitos anos, Gorete, no Instituto de Identificação. Hoje nós fomos ao Centro de Terezina, nós temos dois pontos, um no Shopping Rio Potim, no Espaço da Cidadania, e outro no Centro de Terezina, no Instituto de Identificação. Aí logo cedo você já chega, tem um cartaz assim, amanhece o dia, madruga, senhas encerradas. Como assim, Gorete Santos? Bom dia. Bom dia, Nádia, você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, Nádia, por que se não madrugar, acaba não conseguindo senha? Na verdade, essa é a principal reclamação das pessoas que chegam ao Instituto de Identificação. É a quantidade de senhas disponibilizadas. A gente tem uma ideia aqui, cerca de 300, mas não tem sido suficientes. Gente que chegou aqui por volta de 5 e meia da manhã, por exemplo, já pegou a senha de número 80. Então, muitas pessoas acabam tendo que vir várias vezes para conseguir esse atendimento. A gente vai conversar com o Marcos Pinheiro, ele que é diretor aqui do Instituto de Identificação. Inclusive, ele também fica no atendimento diariamente para tentar dar esse suporte maior aqui no Instituto. E aí a gente vai conversar com ele a partir de agora, começando por essa questão da distribuição das senhas, né? Há possibilidade de aumentar esse número, essa oferta, já que as pessoas... É a principal reclamação de todo mundo. Muita gente acaba tendo que vir várias vezes para conseguir atendimento. Bom dia. Essa questão da C, nós temos a quantidade limitada, porque se nós formos sair do controle da C, vai ficar... não dá para ser atendido. E nós estamos atendidos a uma média de 250 a 300 C por dia. E sempre vai haver essa demanda, porque as pessoas chegam para tirar documento e nunca trazem o documento necessário. Aí volta, vem amanhã, volta e vem amanhã. E eu fico aqui atendendo, por isso do Instituto, para que animize essa situação de cada um. Mas o Instituto está atendendo. A Secretaria de Segurança, que vai ser o secretário, vai abrir, reabrir os postos do Diceu e do Parque P.E. para atender essa demanda também. E fora isso, nós também atendemos a assistência social, que nós vamos atender na casa das pessoas que não podem se locomover. A ação social do Instituto de Identificação também para a frente da demanda. Mas é muito grande a demanda, devido também à necessidade das pessoas renovarem a sua identidade, que é aquela comprovação de vida que o banco cobra, que o cartório cobra. E sempre as pessoas deixam para o último dia. E isso é o atendimento. Mas estamos atendendo, inclusive, chega já às 6h30, começa o atendimento, para que quando os 10h de 8h que os funcionários chegarem, a gente já dá a iniciativa de poder atender a todos. Esses postos do Parque Piauí e da região do Grande do Diceu devem ser reabertos quando? A previsão vai ser para agora, para o início de agosto. Até o dia 5 de agosto, terão inaugurados dois postos, o senhor secretário já está desempenhando nessa atribuição. Quer dizer, vai ser uma reabertura, os postos têm sido fechados, o senhor secretário está reabrindo os postos para atendimento. Futuramente vai ter um caminho, vai ter outros bairros para atender a demanda. A gente observa a grande movimentação de pessoas aqui no centro. O senhor falava que são cerca de 300 senhas por dia. E a gente ainda tem problema também em relação à estrutura. Não tem espaço suficiente para todo mundo sentar, fora as condições mesmo do prédio que hoje necessitam de reforma. Há previsão de uma modernização desse sistema aqui nesse prédio do centro? É. Esse prédio do centro, na verdade, ele funcionava como uma secretaria de segurança. Ele não está adaptado para o atendimento de massa de pessoas. Nós estamos nos arranjando. A gente recebe a distribuição de salas e tudo mais. E aguardamos a melhora do desenrolar de um novo prédio. Como vão abrir também os postos. Nós temos também os atendimentos no rupo de shopping, no espaço da cidadania. E a gente está amenizando a situação. Em relação à questão das senhas, voltando, não haveria a possibilidade, por exemplo, de tentar fazer esse agendamento via online, como já acontece em outros órgãos do Estado, que pode, de repente, facilitar para as pessoas que têm que se direcionar para cá várias vezes? É. Isso aí já foi questionado, esse atendimento via online, para atender as pessoas com programação de atendimento. Mas, como eu falei para vocês, nós vamos procurar a melhora do prédio para que possamos atender. Enquanto isso, nós atendemos a domicílio. São pessoas que não podem se locomover. Nós atendemos também hospitais, fazemos ações sociais para amenizar enquanto não chega esse atendimento online. Muito obrigada, então, Marcos Pinheiro, diretor do Instituto de Identificação, trazendo essas informações para a gente. Nádia? Muito obrigada, Gorete. Olha, se vai ter o posto a partir de agosto no Diceu, no Parque Piauí, coloca um na Zona Norte também. Tenta fazer o agendamento online. Tenta melhorar a vida da população, porque a pessoa que chega às 5 horas da manhã, pega as 180, são 300 e 100 distribuídas por dia, não só lá no centro, mas lá no Shopping Rio Puti também. Não dá conta? A pessoa passa o dia todo lá primeiro para ser atendido, né? Então, realmente, é um serviço que precisa urgentemente ser melhorado.